Estamos começando o 15º episódio da série 15x15, histórias de mulheres empreendedoras de sucesso e inspiradoras. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você não assistiu os outros episódios, clica aqui no link da descrição, se cadastra na comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras, que você vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente separou pra você. E além disso, você pode acessar os podcasts, ebooks, posts e outros diversos formatos de conteúdo que toda semana a gente coloca nessa comunidade. Eu espero você lá e quem sabe a sua história um dia pode ser contada aqui na nossa comunidade. E a minha convidada nesse episódio é a Michele. Michele, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês por essa oportunidade de revisitar uma história que me mexeu muito nos primeiros momentos de gravação. Ai, que bom. E às vezes na correria a gente se esquece, né, de como tudo começou. Porque a vida vai tomando outros rumos e você vai caminhando. Essa rotina te leva pra outros pensamentos, né. Então, olhar pro passado e olhar pra ele como uma história e contá-la foi muito importante pra minha nova jornada. Ai, que bom. A gente fica muito feliz em fazer parte dessa história junto com você. Então, Michele, conta um pouquinho pra mim e pra quem vai nos assistir aqui nesses episódios. Como tudo começou? Há quanto tempo? Como é que foi? O que foi acontecendo ao longo desse tempo? E onde você está hoje? A Pomari nasceu em 2002. Nós nascemos com uma frutaria e com alguns temperos e especiarias. Então, na época, a gente tinha 500 itens. Eu era a faxineira, eu era a caixa, eu era a repositora, eu que fazia as compras na SEASA. Com o tempo, com a estrutura que a gente foi construindo e sempre ouvindo muitos clientes, que a gente sempre teve uma abertura pra viver com eles, escutá-los. E a gente foi aprendendo muito. Então, cada pouco, vinha um cliente e falava, por que você não traz tal coisa? Por que você não traz um chá? E assim a gente foi construindo. Hoje nós passamos de 10 mil itens dentro da loja. E foi essa construção entre equipe, colaboradores e clientes que a gente fez essa construção. No decorrer dos anos foram se passando, a gente aumentou suplementos, fitoterápicos, a linha toda de produtos naturais, a gente tem a linha gourmet. Então, tem produtos do mundo inteiro dentro da loja. E a gente veio percebendo uma demanda muito grande de pessoas que têm intolerância, né? Problemas de saúde seríssimos ou com próprias restrições pra melhorar a qualidade de vida, o vegetariano, o vegano, até o celíaco. E a gente foi adaptando e trazendo esses produtos pra loja. É muito gratificante pra gente, até me emociona, porque a gente vê a transformação na vida de muita gente. Eu fui beneficiada, muitas outras pessoas, de sentir no corpo a mudança de ter uma qualidade de vida através da alimentação. Então, isso, pra nós, a gente fala que a gente não vende só alimentos, a gente vende um estilo de vida. Um estilo de vida onde promove qualidade de vida entre família. A gente, os melhores momentos, pra mim e pra muitos, é estar ao redor da mesa. Estar ao redor da mesa e a gente fazer parte desse momento na vida das pessoas, não tem presente maior pra nós. E saber desse, e a gente sempre tenta trabalhar essa questão do equilíbrio. A gente foi construindo, então, a cozinha, onde nós começamos a fazer os nossos próprios alimentos. A gente parceria com nutricionistas, com chefes. A gente foi criando, então, alimentos saudáveis, gostosos. No começo, a gente fazia fornada de pão, de pastel assado, integral. Eu fazia, não vendia. A gente dava de graça, vamos provar, só prova. Mas eu não, obrigada, eu não quero, eu não sou muito fã. Não, mas só prova. E isso há 15 anos atrás. Hoje, as pessoas estão abertas, elas querem provar, elas vivem alimentação saudável de certa maneira, né? Mas há 10 anos, 15 anos atrás, não. Então, a gente teve que plantar essa sementinha em Forja de Guaçul, sabe? Tenta, prova quinoa, prova amaranto, prova PTS. E assim a gente foi construindo. Hoje, de produtos que nós fabricamos em casa, nós temos mais de mil itens que nós produzimos. Nós temos uma equipe de oito mulheres e um rapaz que faz parte do nosso time. A gente sempre, nossa equipe hoje, nós estamos em 45 pessoas. Nós temos homens e mulheres. E a nossa soma, a nossa força do masculino e feminino que faz toda essa transformação. Porque é juntando as forças que a gente dá esses passos, né? E perfis, né? Diversidade, representatividade. Total, porque faz construir e entender o olhar do outro, né? Então, a gente consegue entender e ajudar toda uma corrente. Porque você sente a dificuldade que o homossexual sente e que ele não é acolhido. Então, ele entra na equipe e ele saber que ali tem evangélico, tem católico, tem transexual, tem... E ele é acolhido. E o seu cliente é muito beneficiado com isso. Porque o cliente ser atendido por uma diversidade na equipe que atende é muito importante. Exatamente. Interessantíssimo o que a gente viu de pessoas que eram machistas e que eles sentiram que não havia necessidade de ser. Porque aquela pessoa, aquele profissional era excelente. Muito legal. Então, assim, ele começou a conviver, a admirar e fazer parte. Porque é isso. Nós somos uma comunidade, fazemos parte do outro, né? Então, aprender com tudo isso, pra mim, foi sempre muito importante viver essas experiências de equipe. A minha equipe que faz ser o que ela é a Pomária hoje. Nós estamos, então, há 20 anos. A gente deu alguns passos. Nós criamos o atacado, onde tem a produção de atacado. A gente atende alguns restaurantes. Vocês foram também pro B2B, então. Isso. Foram atendendo. E nessa caminhada, em todo esse processo, você já tem 20 anos, então, de mercado, né? Começou em 2002. Fazer 20 anos agora, né? Ai, muito bem, parabéns. Nossa, 20 anos pra um negócio é como se fosse 40 pra um ser humano, né? Que é tanta coisa. Aos 20 anos, quando eu comecei, eu tinha 20 anos. E olhar isso agora, é como se eu tivesse já um filho de maior idade. É. E, Michelle, o que você encontrou de dificuldades, assim, de uma forma bem objetiva na sua caminhada? Assim, quais foram as principais? Talvez elas foram mudando, né? Ao longo desses 20 anos. No começo, falta de grana. Uhum. Assim, eu vim de uma família que era empreendedora. O meu pai perdeu os negócios dele por problema de má administração. E eu comecei a seguir, então, eu fui seguir minha carreira solo. Empréstimos, né? Conseguir dar esses passos. O dinheiro, ele é fundamental pra você conseguir fazer coisas bacanas, obras e tudo mais. Só que é a equipe que faz toda a diferença. Então, quando eu comecei a pomar, eu comecei com rolos de bobina de fio. Eram madeiras. Porque eu fui pegando caixas. Com o tempo, eu consegui mudando o meu equipamento, as minhas coisas. Mas o que fez eu permanecer no mercado e estar aqui hoje foi a minha necessidade. Porque quando a gente tem necessidade, a gente corre atrás pra fazer dar certo. E foi a equipe que eu fui construindo no decorrer desses anos. Porque a minha equipe, junto comigo e escutando os clientes, foi que a gente conseguiu fazer toda a corrente acontecer. Que a gente fala da corrente do bem. A gente fez um projeto recente, que é a Kombi do bem. Onde a gente tem uma Kombi que vai pra eventos, corrida e tudo mais, pra promover essa questão de saúde. A saúde como um todo, não só na alimentação. Porque ali precisa ter corpo, mente e alma, né? Sim. Nossa, muito linda a sua história, Michelle. E é muito legal, assim, que... Acho que você foi educando o seu cliente, né? Com o produto que você oferece. Então, há 20 anos atrás, oferecer o que você oferece hoje não teria menor cabimento. Porque as pessoas não tinham a conscientização que tem hoje na alimentação. E acho que você foi acompanhando aí essa necessidade do mundo, né? Da sociedade. E conseguiu acompanhar isso. Por isso que tem aí uma trajetória de sucesso. Parabéns. Obrigada. E, Michelle, muito obrigada por contar com o Sebrae. A gente espera continuar ao seu lado. Estaremos sempre aqui. E desejo muita, muita prosperidade pro seu negócio. Mais 20 anos pela frente, tenho certeza. E nós estaremos sempre aqui. Muito obrigada. Obrigada, viu? E chegamos ao fim da nossa série 15x15, histórias de mulheres inspiradoras. Foi uma experiência muito legal. A gente gravou aí 15 histórias de sucesso. Negócios que ainda estão num estágio um pouco inicial. Uma maturidade mediana. E alguns um pouco mais avançados. Fechamos com chave de ouro aqui com a história da Michelle. E eu espero encontrar você na comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. Onde a gente sempre vai trazer conteúdos inspiradores pra sua empresa. Conteúdos técnicos também. De como você se aperfeiçoar. Pra que você tenha uma trajetória de sucesso nos seus negócios. Eu espero você. Só clicar no link aqui abaixo e se inscrever. E até a próxima série que já já vai chegar pra você. E até a próxima série que já já vai chegar pra você.